Eu vejo um monte de canal aí fazendo vídeo maquiando a namorada e tal Então a gente vai começar esse vídeo aqui maquiando a minha namorada Eu já peguei aqui algumas coisas E a gente tá aqui com ela pra maquiar, né amor? Fala alguma coisa amor E fala aí rapaziada que é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo os melhores memes da Sam Sou de América Memes, hashtag 28 Tente não rir Do canal do Victor Sam A Thumbnail me chamou um pouco a atenção Então eu acho que vai ser bom reagir a esse vídeo Mas dessa vez eu vou fazer uma forminha diferente Como cara, eu assisto 24 horas memes na página E provavelmente vai ter algum meme que eu já vi Então quando eu precisar pausar ou pular algum pedacinho de algum meme Que é o compilado, né? Aí eu vou fazer isso, beleza? Então bora reagir, não esquece de assistir os seus comentários Eu tô na descrição, tem o Snap, o Twitter, o Instagram Dá uma conferida que é muito importante E bora pro vídeo A gente tá aqui na tela e go! Nossa, já começou Hashtag 70k Tá quase 130, né? Meu filho lindo tá aqui Eis que você vai dar um gelinho pra um jogador de loco E nem me engasga Tem muito amigo aí que chupa gelinho assim também Eis que você e seu amigo é quem pega a morena primeiro É sempre assim É um zoeiro Vamos continuar Esse é um meme com realidade, sabe? Tipo, é um meme de verdade mesmo que acontece Vai tudo bem, né? Esse daqui do CS eu acho que eu já vi É que eu te achei bonita aqui Ah, isso aí é que eu já vi Mas eu vou ver com vocês É isso que o moleque bateu pro primeiro apunhete e vou jogar CSGO Eu tenho muito convite de menino aqui querendo me pegar Oh louco, você é tão gostoso assim É porque eu sou... Eu sou top, faço academia, sou marombinho Ô Cacau Eu queria ver uma foto sua Olha, passo ats lá que eu te mando uma foto até do meu bingolão Bingolão Olha, eu já vi no grupo É isso mesmo, Rogério Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 11 11 anos, mas já aguento já na cheira E agora eu tenho 11 anos, você não sabe como é que funciona isso? Eu sei como é que funciona É só pegar o pirulito e piar na máquina Eu vou pular isso daqui, que é que eu já vi, mano Vou trovar meu pai falando pra mim Falando que meu carro bateu Não, o carro do meu pai bateu ali no negócio Vou trovar o pai dele Vou trovar o meu também Vou falar pra ele que quebrou O cara vai ficar muito doido, velho Vou falar pra ele agora Ele quebrou o carro ou vai falar que trolou que quebrou? Pai 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 Ô pai Pai Ih, galera Ih, galera, acho que esse aqui eu não tenho pai não Vou mandar fazer esse vídeo de novo Nossa, mano, eu achei meio pesado isso daí Vou até chamar meu pai aqui pra reagir também Ô pai, vem aqui ver um vídeo Ah, eu também não tenho pai Drone no ar É um disco voador Ele falou isso mesmo Ah, os caras botam áudio por cima, que sacanagem Ah, esse vídeo eu compartilhei no Facebook Esse daí sou eu na vida Sou eu Só que o meu é café, ó E cerveja à noite Ah, não Ah, não Fizeram o remix do Havana com Sou Foda Não, não Vamos ver Ah, não, mano Olha os caras, velho Fete, nego, ban Vamos ver Esse é o Jin Sou Foda Vambassaladores Ah, não Ah, não, acredito Não, mano Não Não Eu não tô acredito que os caras fizeram o remix Os caras pegaram a música Havana e fizeram isso Países e seus respectivos ambientes escolares Nossa, as caras fizeram Mano, nunca tinha pensado nisso Deitaram as carteiras e fizeram um bagulhinho de futebol Showball Uma bolsa, caixa de sal Isso eu lembro Não fala da minha mãe Eu brigava assim também Tadinho Veio, eu dei o poder da chinela Vai aparecer um jacaré, ela vai meter o chinelo, né Eu tô achando que é isso, quer ver Mano, que mulher doida, velho Tá ali parada E tem um rato ali do lado dela Ah, não, é um cão Mano, o jacaré ficou com medo de um chinelo, velho Eu acho que a gente tem uma coisa em comum com o jacaré, né Deve crescer também apanhando chinelado Bom, galera, acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu fiz de uma forma diferente Em vez de eu fazer um react completo assim Eu fui desde vez em quando pausa Ou pulei alguns compilados Alguns vídeos, né Porque é um compilado Porque tem muito vídeo que eu já assisti, cara Como eu vivo lá vendo o vídeo da Sam Enquanto solta lá no grupo Então tem muito vídeo que vem pro canal Ou esses canais que se fazem compilado Que eu já assisti Então pra não ficar um bagulho forçado, sabe Que eu já vi, mas Fico ali rindo forçadamente Então esse foi o react Os melhores memes da South America memes Hashtag 28 Tente não rir Do Victor Sam Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Na descrição E é isso Não tenho muito o que falar Porque é um compilado de memes Ficou muito da hora, mano Eu só esperei aparecer a thumbnail, né Porque a thumbnail tá com a... Mas tudo bem Não apareceu, não apareceu Mas... Vou deixar passar ela Mas é isso Não tenho muito o que falar Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários Não sou urubu Mas eu estouro teu Beleza Não vou terminar, né Family Friend Eu quero ter monetização aqui Não, mas é isso, galera Não tenho muito o que falar Mano, parabéns ao Victor Sam Ficou muito da hora O compilado Eu só esperei Que aparecesse A Mia Khalifa ali, né Mas tudo bem Mas ficou bom de resto Alguns eu pulei Porque, como eu disse Eu já assisti Mas ficou da hora E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E... Fui Ô amor, dá tchau pra eles também